Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje como eu sempre faço aí eu vou estar finalizando os eventos da semana mais uma semana se foi aí mais uns eventos estão acabando então eu vou dar um parecer sobre o que eu que eu investi o que eu acabei comprando que eu deixei de comprar mas para para ter uma transparência com vocês aí na hora de escolachar e na hora de eu estar mostrando o que eu gastei né que às vezes eu acabo gastando com uma coisa que eu escolachei entendeu então vou estar mostrando para vocês aí no que que eu fiz nesse evento e começar pelo compensação aqui né eu gastei 50 pergaminho de invocação quero que eu tinha então conseguiu os prêmios da do pacote aqui de 50 para mim os prêmios bem bobinho mas o legal foi que veio o pacote de runa então isso ajuda para caramba o que mais eu gastei aqui eu gastei com alguns fragmentos do naruto você vê que eu troquei por três foi mais para poder inteirar o naruto seninho que eu tava só tentando colocar cinco estrelas eu coloquei de cinco estrelas mas foi mais por causa do evento mensal que no evento mensal quer ver eu troquei bastante dele aqui também ó eu troquei 16 eu peguei bastante naruto seninho né teve uns eventos que estavam vindo bastante naruto seninho aí 80 fragmentos não sei o que eu acabei pegando bastante naruto seninho então por isso que eu tô com ele de cinco estrelas agora vocês devem ter visto já em vídeo aí mas tá aqui ó o naruto seninho eu consegui botar cinco estrelas nesse evento e isso é bem top né bem legal na luta bem forte a ninja bem completo aí porque ele sempre põe clone sempre tá ajudando a defender quanto atacar também o pacote limitado de vestes eu nem toquei nessa merda aqui porque é como só por lingote então evento para césar né mano a gente como é frio a gente só fica chupando a gente só olha então não gastei nessas porra não eu deixei eu deixei passar as linhas médicas verão é deixa o corpo passando aqui depois eu falar para vocês é comprei a frutinha aqui né a maçã aqui da da árvore peguei só a primeira também as outras estavam bem interessante não vou mentir para vocês as duas aqui elas estão com os prêmiosinho bem legal mas é eu achei bobeira ainda mais porque eu sabia que havia uma roleta de recarga e tal é recarga não é a de refino de estrelinha lá então resolvi não gastar com isso daqui que eu achei meio bobeira gastar aqui mas é interessante entendeu se você acabou a gastando aí não tem problema você gastou bem ainda na troca de pontos lá que eu fiz o vídeo para vocês pegando a roupinha né o pico da juventude aqui uma roupa bem cara diga-se de passagem eu paguei quatro mil e oitocentos cupons nela mais ou menos então uma roupa bem salgada bem cara ela me deu uns 800 de força então é só louco que compra mano igual no vídeo vocês viram lá foi loucura aí o que foi sobrando né depois que eu fui pegando no evento eu troquei por magatama que magatama é bem importante e é bem difícil de upar elas então qualquer oportunidade de pegar uma magatama nível 4 as outras não nível 3 nível 2 você caga para elas mas uma nível 4 é sempre importante tentar trocar e a câmara do tesouro aqui sempre quando vinha linha média vinha refino avançado com desconto bom acima de 30% eu comprei então toda a linha média que veio a compre 20 linha média 30% de desconto como é por cupom eu fui comprando então foi que é o que ajudou pra caramba também porque se for depender desse pacote limitado aqui que você só paga em lingote é só pra pra nego casher mas é que eu nem toquei nessa merda aqui porque é bem zoada uns prêmios bem tabajara e você gasta muito cupom para poder ir avançando nessas casinhas então não compensa daqui você passa longe né igual eu falei para vocês teste do campeão fiz tudo né coisa básica aqui no caça níquel também é aqui é por recarga né é um evento que entrou aí na segunda-feira eu já tava esperando que eles fossem colocar um evento de recarga nessa semana eu tava até estranhando que demorou bastante para vir junto com o evento da quarta-feira lá da quinta né então botaram aí dois dias só dessa desse caça níquel aqui mais para poder tentar coletar uma grana né do povo que não caiu na trepe lá da indo lá na trepe das flores mas muita muita gente caiu então acabaram gastando na florzinha lá aí entrou esse evento de recarga na segunda então a galera ficou bem bolada bem puta com a oásis por causa disso mas eu já esperava eu cantei a bola aí em algum vídeo meu de batalha dos sábios aí que eu tava com a galera eu cantei a bola falei que ia ter evento de recarga não não me enganei veio na segunda-feira esse evento de recarga mas a oásis aí surpreendendo aí aqui porque eles viram que não conseguiram tanta grana na florzinha inventaram essa roleta aqui de última hora o pacote diária sempre tem né hoje como eu eu fiz a recarga mínima lá eu coloquei eu peguei o primeirinho igual sempre faço o ranking da armadilha das flores aqui é só os cashersão que que acabou gastando aí sem tá picando dinheiro né mano mugão aí top da balada 476 flores nem precisava de tudo isso para tá aqui primeiro do ranking né você vê que eu nem peguei ranking ó nem tô afim de pegar também eu caguei para essa mulher caguei para esse evento de flor aqui é um prêmiozinho até que o prêmio do segundo do terceiro lugar legal mano se bobear é melhor que o do primeiro lá porque vem um pacote de chacra vermelho e vem magatama nível 6 o primeiro vem bagulho de amuleto pacote de ninja opcional que é o socag lá né 10 fragmento de cada do que você escolher mas é um prêmiozinho bem bem tabajara para recarregar nesse evento quem deu sorte pegou recarga na segunda que é quando entrou caça níquel até que se deu bem um pouco entendeu porque você fazer sem um caça níquel sem um evento de roleta de recarga fazer recarga só para essa florzinha aqui não tá valendo nada então quem acabou recarregando fora do caça níquel se deu mal e quem que recarregou dentro do caça níquel se deu bem não foi meu caso em nenhum da das duas coisas tem sua sorte em que tá aí então deixa eu ver que você tem alguma coisa na loja na loja não comprei nada mano aqui eu nem mexi esse pacotinho que são umas bosta nem igual eu já citei lá para vocês as coisas aqui a gente nem mexe esse bagulho da 10 caudas aqui me tentou eles ao ases tentou pegar com o meu nesse evento porque ela entrou na segunda-feira junto com caça níquel tanto que ela tá saindo daqui a pouco lá cinco horas para acabar e ela veio com fragmento do gara mano então eu peguei um fragmento do gara aqui mas é o as está tentando me me tirar meus cupom mas eu não vou perder meus cupom nisso aqui não é um evento bem zoado você fica abrindo essas casinha aqui vai pegando cinco pontinhos dez pontinhos às vezes vem um pokémon de um pokémon lendário aqui aí você coleta o pacotinho mas é um prêmiozinho bem bosta lá então você gasta dez cupom para abrir cada casinha aqui para poder ganhar uns pontinhos tabajara aí ou dá o azar de pegar um desses monstrinho para pegar um prêmio bosta é melhor deixar passar é um evento que nem deveria ter acontecido colocar aqui sei lá porque colocar um evento desse para acabar em dois dias é o ases querendo me tentar mano é o satanás aí tentando me me tirar cupom para pegar o gara mas eu tô forte eu vou esperar o gara vir no evento mais decente aí e para mim tentar trocar por ele que falta pouco falta 16 fragmento dele só e mas é é isso nesse evento foi esse evento foi bem para a gente gastar cupom mesmo na roupinha os loucos gastou na roupinha e quem acabou fazendo recarga aí na 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 trap das flores né mano aí só lamento né porque tá vindo evento bem melhor agora na semana aí hoje né que eu vou tá postando vídeo vai ter um evento bem melhor então vou estar comentando sobre eles daqui a pouco para vocês mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo aí é só mais um parece aí sobre o que eu gastei o que eu deixei de gastar e até o próximo vídeo mano valeu